Olha só, é chato falar desse assunto, né, tão desagradável, lei, coisa e tal. O cineasta brasileiro virou uma mistura de gerente administrativo com jurista, advogado jurista, né, essa coisa. Dispaçante de si mesmo. Eu repito o que eu disse aqui no início da minha conversa, é que essas coisas não se resolvem com uma lei. A institucionalização do cinema no país, essas leis de proteção, essas leis de incentivo, existem na França, por exemplo, desde 1948. Até hoje ela está sendo modificada, discutida, contestada. Enfim, isso é um... O próprio Estados Unidos, que a gente acha que é uma coisa consolidada, eterna, que não muda nunca, muda constantemente. Muda constantemente. Agora mesmo nessa... na crise financeira americana lá, na crise dos... na crise lá da moradia, né, da crise imobiliária lá, que deu a moradia, que deu aquela confusão toda, o primeiro dinheiro que saiu autorizado pelo Congresso para resolver o problema da crise, que foi, se não me engano, 800 bilhões de dólares, uma coisa assim. Tinha 80 bilhões de dólares que estavam sendo destinados à criação ou pelo... ao desenvolvimento do circuito digital dos Estados Unidos. Quer dizer, hoje, dois anos depois disso, o circuito digital dos Estados Unidos está sendo financiado pela bolha, entendeu? Através do Congresso americano. E isso acontece em todos os países do mundo. Os Estados Unidos tem a sua modelo, a Inglaterra tem o dele. A Coreia do Sul, em dez anos, transformou-se de um país que nem produzia cinema no maior produtor dos Sudestos Exatos. Por isso, por razão que tinha um cineasta, ministro da cultura, o Richard Evandro, um grande cineasta, que como ministro da cultura, criou condições para que em dez anos a Coreia do Sul ocupe, hoje, 65% do seu próprio mercado. Essa gestão institucional do cinema é um work in progress, é um trabalho permanente. Esse momento do cinema brasileiro começou, esse momento que nós estamos vivendo, que eu procuro evitar chamar de ciclo, espero que seja um cinema com uma atividade permanente no país, quer dizer, com suas crises, com quem vai haver sempre crise, mas que seja uma atividade permanente que não acabe como no passado acabava. Isso, nesse período no Brasil, começou em 1994 com a lei do audiovisual criada ainda no governo Itamar Franco e aprovada, criada pelo ministro Antônio Weiss e aprovada pelo ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Essa lei se desenvolveu depois, no primeiro mandato Fernando Henrique, no segundo mandato de Fernando Henrique, na forma de uma moda provisória, dois mais oito que virou, que criou a Cine, que criou a Secretaria Galo de Isola, tem esses mancanismos modernos que estão aí. E durante o governo Lula, aí no período dos ministros Gil e Júlio, que continuou a se desenvolver, a criar novos modelos, novas formas de isso aí, e continua o desenvolvimento. É claro que nós sempre queríamos que tivesse muito melhor, é claro que nós queríamos que tivesse muito melhor, mas se você for ver de uma maneira fria, estatisticamente, este ano, em 2011, está se prevendo que vão se produzir no Brasil mais de 100 filmes. Se você vê que no ano passado foram 75, se não me engano, e quando a lei do audiovisual começou em 1994, que não é tão antigo assim, se produzia dois filmes por ano no Brasil, você vê que alguma coisa de boa aconteceu. Agora, existem problemas gravíssimos, como, por exemplo, como difundir, como fazer com que as pessoas vendam esses mais de 100 filmes que vão ser produzidos esse ano. Eu, naquele início da minha conversa, falei dos filmes que eu vi em Tiradentes, é um festival de Tiradentes, não sei se pelo mundo está a par, mas é um festival de filmes de estreia, de filmes experimentais, de filmes alternativos, em que eu vi, pelo menos, sei lá, os 10, 12 filmes de muita qualidade, e um deles foi exibido até agora. Mas isso também já é uma outra coisa que a gente tem que começar a levar em consideração. Essa revolução audiovisual que está acontecendo no mundo, graças às novas tecnologias digitais, ela está recriando as formas, não só as formas de produção, mas as formas de difusão também. Hoje não existem só as salas de cinema, existem outras formas de se mostrar filmes. O importante é que o filme tenha uma existência social concreta. O que significa isso? Significa o seguinte, que se eu fiz filme para três pessoas, essas três pessoas têm que ter acesso ao meu filme. E se as três pessoas passarem do meu filme, o filme é um sucesso de público. O que eu tenho é que apenas encaixar o meu filme na estrutura econômica que permita a existência dele. E isso nós temos hoje, eu estou cansado de fazer isso, porque eu tenho uma pequena produtora, eu estou trabalhando permanente com isso, eu estou fazendo filme com câmera 5D, 7D, essas máquinas fotográficas são o que você filma. E eu estou vendo, e eu tenho uma experiência recente do Chico Verde Favela, o filme que nós produzimos, que de repente estavam 250 jovens cineastas, uma doença de favela, filmando com celular, com essas, enfim, todas essas formas domésticas de se produzir cinema. O cinema está em plena revolução, há uma mudança radical, o Jamor passou rapidamente pela questão da imprensa na Idade Média, mas é muito parecido o que está acontecendo. O conhecimento, antes da invenção da imprensa, o conhecimento pertencia, era uma propriedade dos príncipes da igreja e dos monhos copistas, que estavam copiando os livros que vão poder as pessoas lerem. Uma tecnologia nova, uma coisa que aconteceu no século XV, que foi a invenção da imprensa, alfabetizou de tal modo a Europa Ocidental que distribuiu esse conhecimento de uma maneira mais democrática e acabou gerando o quê? O renascimento, um dos auge da cultura humana. Eu acho que nós estamos vivendo um pré-renascimento, graças a essa espécie de alfabetização audiovisual. Onde isso vai dar? É impossível que o meu celular tocou, olha só, tá vendo? É a revolução digital, mas eu não vou entender, não, vou desligar só. Não, eu vou me ajudar. Entendeu? Então hoje você tem várias maneiras de discutir esses filmes, de mostrar esses filmes, de fazer com que esses filmes sejam vistos. Agora, nós temos que batalhar por isso, porque no Brasil nós estamos muito atrasados nesse setor. Eu acho, primeiro que o Cacá falou também, eu vou... Eu acho que essa imensa forma, essa infinita forma de reprodução que está surgindo, nessa grande revolução tecnológica, essa facilidade de representação que está havendo, forma uma... criou a produção de muitos filmes que não estão sendo vistos. Ainda vão ser vistos em festivais, fica uma coopação entre amigos. Eu acho que isso vai... isso cria uma crise que, volto a dizer, que é otimista, que isso vai ter que ser resolvido de alguma maneira. Isso não só provoca uma mudança espantosa na linguagem, nos estilos de filmar, nas maneiras de filmar, nas maneiras de pensar, por consequência, como isso vai criar uma crise na estrutura de produção, distribuição e consumo, que deverá dar alguns frutos. Por exemplo, o Tropa de Elite é um filme que fez sucesso extraordinário e que os produtores ganharam um dinheirão na produção, no filme, porque ele distribuiu o próprio filme. Ele não deu 25% do filme dele, do bruto, para distribuidoras. Então, isso, por exemplo, foi uma atitude revolucionária do filme, e que permitiu que o filme fosse visto por 12 milhões de pessoas e desse lucro para os produtores, que são os últimos a ver o dinheiro. Sempre. Primeiro o Estado, com taxas, depois o dono no cinema, depois a distribuição, depois a comercialização e, por último, um desgraçado que botou dinheiro no filme, lá no primeiro de todos. Então, isso é um pouco... Agora, é importante que fique claro que essa confusão pode ser muito fecunda. Esse excesso de filmes pode, certamente, gerar uma mutação na linguagem e nos estilos e na riqueza de invenção, como vai gerar uma crise que terá que ser resolvida de alguma maneira, ou contornada, ou aprofundada de alguma maneira, o que também é bom. Agora, o que você perguntou mais? Não, o artigo 3º da Lei do Ombro de Fusão, eu acho muito bom. Eu acho bom, desde que haja condições aprimoradas do uso desse dinheiro, de modo que não fique realmente impossível o produtor de receber alguma coisa no final das contas. Mas é um assunto muito técnico, muito longo, que, como diz, é chato para que é sede. O próximo... Eu ia perguntar para o Jabô... Eu estou aqui... É mais ou menos o que ele disse, porque a gente está fazendo uma enquete, aproveitando a oportunidade, porque, quanto mais a gente discutir isso, eu acredito que mais chegamos a conclusões e ações. É sobre, realmente, a distribuição, a forma dos filmes chegarem aos brasileiros. Eu vi hoje que o Brasil hoje tem 2 mil salas, parece que o Cacá tinha sugerido. É pouco. Muito pouco. E os festivais, que hoje me parece que são mais de duzentos. Mais festivais? Foi isso que eu vi no rádio? Então, indico a você, Jabô, sugere alguma coisa para nós. Não, mas sugere... A forma do brasileiro chegar nessas produções. Não, o que está acontecendo é influência, como sempre, do que acontece na América. Os filmes brasileiros hoje em dia são lançados como se fossem... Fomos lançados com um tipo de lançamento de blockbuster, de estouro de bilheteria. O Tropa de Elite foi lançado em 600 cópias. O outro filme lá, 300 e tantas cópias. O meu filme, 198 cópias, o da Suprema Felicidade, etc. Então, isso gera dois tipos de distribuição. Uma distribuição de blockbuster. Se o filme não der, em duas, três semanas, sai. Ele tem que ter uma resposta de grandíssima bilheteria, que não acontece quase sempre. Antigamente, havia dois tipos de distribuição, quer dizer, também era ruim, mas de qualquer maneira, assim, era splash, chamavam o termo americano, vejam bem. Splash, que você lançava em tudo ao mesmo tempo, como é hoje. E uma outra forma que é o road movie, sei lá. Road show. Que a gente ia, por exemplo, lançava em São Paulo, lançava depois em outro estado, o filme ia crescendo. Hoje em dia, você não tem como fazer o filme crescer. Então, há um vício influenciado pela mutação que houve nos Estados Unidos e no mundo em matéria de filmes de grande bilheteria, com a tecnologia nova, 3D, etc. Então, isso gera também no espectador uma forma de percepção diferente. Normalmente, o espectador, nos últimos anos, ele está sendo exposto a um tipo de recepção. Ele está recebendo o filme de uma forma muito manipulada. Isso vicia o espectador em não pensar. Isso existe muito, é muito forte isso. Então, essa forma de grande distribuição de grandes bilheterias, de grandes blockbusters, é um dos lados. Do outro lado, fica um vazio para esses 100 filmes que estão sendo produzidos. Não tem onde exibir, ou então passam em formas precárias, ou em pequenos festivais, ou em pequenas exibições, etc. Essa é a contradição atual da distribuição no Brasil. O que vai resolver não ser a solução. Isso vai ser resolvido pela própria crise, pela própria existência do problema. Como dizia Marx, quando o problema surge, a solução está a caminho. Eu acho que nós não podemos pensar. Nós acabamos de falar antes dessa pergunta, nós falamos, tanto eu quanto o Japão, longamente, de toda essa, como chamamos de alfabetização audiovisual que está acontecendo no mundo todo. Então, nós não podemos pensar na difusão cinematográfica como nós pensávamos há 50 anos atrás. Não existe mais isso. Já acabou isso. Essa forma de distribuição clássica que a gente continua a pensar no Brasil, ela é inteiramente absurda. Ela não tem mais nada a ver com a realidade do cinema, do mundo, da cultura, do que está acontecendo na humanidade. Pelo amor de Deus, nós estamos vivendo, tanto o Japão como o Japão, falando sobre isso. Nós estamos vivendo um momento seminal na história da humanidade. Não sei para onde é que esse troço vai, não tenho capacidade para prever para onde é que nós vamos, mas é claro que nós estamos vindo para um mundo inteiramente novo. Eu não sou apocalíptico, eu não acho que as coisas vão piorar. Pelo contrário, eu acho que as coisas podem não melhorar no nível que a gente quer, podem não melhorar tanto quanto a gente gostaria que melhorasse. Mas é claro que estão melhorando, sobretudo no Brasil. Então, o que acontece é o seguinte, simplificando isso. Hoje, o cinema, por exemplo, não vive mais, o primeiro cinema hoje é o avôzinho de uma família que se multiplicou. Você tem a sobrinha, a sobrinha faceira, que é a televisão, você tem a pestezinha adolescente, que é a internet. Você tem uma porção de coisas que aconteceram no mundo, de uma família complicadíssima, da qual o cinema é só o avôzinho que está lá, que começou tudo isso, que deu origem a essa clã, a esse clã. Bom, então o que está acontecendo hoje? No cinema hoje, o que eu disse antes, para que o filme exista socialmente, você não tem só as salas de cinema mais. As salas de cinema são apenas uma das formas de levar o filme até o seu público. Qual é este público? Quem sabe, de início de conversa, é quem faz o filme. Eu estou fazendo um filme que eu quero, como eu disse aqui, atingir três pessoas ou atingir três milhões de pessoas. Isso aí é uma opção que eu tenho. E eu tenho direito de ter essa opção. E eu tenho não só direito, como possibilidade de fazer essa opção, porque o mundo moderno me permite isso. Então, o que acontece é o seguinte, você tem hoje no Brasil, 2.400 salas. Isso é miserável. Para um país de 190 milhões de habitantes, isso é ridículo. Nós perdemos essa relação público e número de salas oferecidas. Essa relação é uma das piores do mundo. Nós perdemos para o México, Argentina, Tailândia. Nós perdemos para a Tailândia. Mas acho que a gente só ganha do Marinho, talvez. Então, já começa por aí. O espaço onde os nossos filmes passam não é justo em relação à população e à nossa produção, que hoje já é gigantesca. Acontece que essas salas hoje no mundo, na cultura audiovisual do mundo, elas estão destinadas a dois tipos de filmes. Primeiro, as grandes fábulas infantis e juvenis, que são esses blockbusters, que são entendidos no mundo todo. Que hoje são... No mundo todo, hoje, existem dois cinemas. O cinema nacional e um segundo cinema, que é o cinema do blockbuster. Existem dois cinemas nacionais, portanto. O cinema nacional local e o cinema nacional, que é esse vindo dos Estados Unidos, que está recriando os mitos da cultura ocidental. E todos esses mitos... Tudo isso que é Harry Potter, Superman. E nada disso é de graça, nada disso surgiu do nada. Isso vem lá da criação dos mitos, da jornada do herói. Todas essas coisas que nós já vínhamos passar pelo teatro grego, pela comédia da arte, pelas histórias e quadrinhos, por tudo que controla a mente. Não é que controla as agentes e controla, mas tudo que permeia, que semeia as nossas mentes. E há outro lado desse circuito, que é destinado aos sucessos locais. Ou seja, que são aqueles filmes que fazem grande sucesso no México, mas não viajam. É o Tropa de Elite 2, esse filme, como é, Se Eu Fosse Você 2, sei lá. Há esses filmes todos que fazem um grande sucesso no público, que não viajam. Que são filmes cujo sucesso depende de um determinado tipo de informação que só aquele público tem. O resto tem dificuldade de entrar. Por isso que existem nichos cinematográficos. Existem nichos, salas que são especializadas nesses outros tipos de filme. Agora, não existe só essa forma de exibir. Você hoje tem, não só a distribuição através das televisões no mundo todo, como você tem DVD, Blu-ray, internet, uma série de coisas que estão acontecendo no mundo que, ao contrário do que a gente imagina, estão multiplicando a possibilidade de nossos filmes serem vistos. Quando eu falei na multiplicação dos festivais, eu disse que tem sentido. Os festivais são fundamentais. É preciso que tenha um milhão de festivais em todo lugar do mundo, como, aliás, está tendo. Eu até citei nessa entrevista que você fala, uma cidade como Denver, Colorado, que não é uma das iguais cidades americanas, é uma cidade média, importante, nos Estados Unidos. Tem 12 festivais, só em Denver, tem 12 festivais. Aqui no Brasil, são 136 festivais que existem no Brasil. Devia ter mais, porque se eu não fosse o Festival de Tiradentes, eu não teria visto aquelas obras tão significantes, tão entusiasmantes, tão bacanas, que eu vi em janeiro, como eu falei aqui. Agora, além dos festivais, acontece o seguinte, não só o cinema foi feito hoje, mas sabe que foi feito também, por exemplo, para a televisão. Então, a gente analisa, o que acontece na televisão brasileira? Você tem a TV Globo, que a gente vive falando mal, mas é a única emissora no Brasil que passa fio brasileiro. Não no número suficiente, não no número que a gente gostaria, mas passa. Passa a televisão do Globo, que tem uma média de 45 a 50 fios brasileiros por ano. As outras emissoras todas passam, sabe quantos fios brasileiros por ano? Todas elas juntas? Zero. Isso aqui não é possível acontecer. E a gente se intervir a manutenção das salas e se esquece que tem uma outra forma de difusão moderna, importante, etc., ou como a gente não tem acesso. E a terceira coisa, o mundo, o mundo digital, virtual, que começa pela internet, começa a acontecer aí e a gente está discutindo cota de tela nas salas. É simplesmente ridículo. É ridículo você discutir cota de tela nas salas quando você está diante de um problema que os americanos estão resolvendo com 80 bilhões de dólares em plena crise econômica e nós simplesmente desconhecemos esse problema. Não tocamos nesse assunto. Esse assunto não existe. E quando alguém toca nesse assunto é chamado de exótico, ou futurista, ou sonhador. Então o negócio é o seguinte, você precisa acabar a preguiça no Brasil, de um modo geral, e no cinema em particular. Parar de pensar como era e começar a pensar como deve ser. A forma tradicional de recepção, que é a sala, da qual eu gosto, eu confesso que eu tenho saudade, eu gosto, eu me lembro dos cinemas do Rio de Janeiro, o Rio, o Rian, o São Luís, que era um cinema que, quando começava, tinha o chafariz que se ligava, a cortina abria devagarzinho, as luzes iam variando, entrava uma música aí. Quer dizer, eu tenho saudade disso. Mas só que isso virou apenas uma forma de reprodução, uma forma de difusão. A gente tem, por exemplo, essa semana, desculpe a auto-referência, no Canal Brasil passaram vários filmes meus, que foram vistos por muito mais pessoas do que pode se imaginar, numa sala, não sei quantas. O Não Web, não existem mil maneiras disso. Então, o que morreu foi o autor único, a mensagem única e a sala fechada em busca de uma verdade só. Isso é que acabou. Eu acho que isso realmente é um luto que tem que ser feito. Mas a nossa posição, me parece, a minha do Cacá, é de que desta morte, muitas coisas nascerão, que não sabemos exatamente quais são. Inclusive, eu estava pensando aqui, vendo a plateia, quer dizer, a gente está falando ainda de uma forma arcaica. Eu e Cacá estamos aqui tentando falação para vocês, jovens, tudo bem. A gente está transmitindo uma experiência nossa. Mas é muito importante saber também a experiência de vocês em relação ao cinema, em relação a isso que vocês estão perguntando. Por exemplo, vou dar uma pergunta aleatória, não sei nem se precisa ser respondida. Tem gente filmando aqui? Tem gente fazendo filme aqui? Não, chegou a cineastas aqui em Goiás fazendo filmes. Que filmes? Eles estão tendo exibição, mesmo fechado em cineclubes, etc. Isso é muito importante. O que vocês acham disso? E não perguntar só para a gente. Eu acho isso também muito importante.